Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu, sejam bem vindos aí a mais um vídeo de Summoner's War Isso mesmo galera, Guerra de Invocadores, dessa vez aí, vocês vão ver aí, vocês já devem ter lido né Com certeza vocês devem ter lido aí o meu vídeo né cara, onde simplesmente mostra ali Que eu estou fazendo meu primeiro 5 estrelas aí, meu primeiro personagem para completar a missão aqui na verdade A missão bosta assim do evento que teve aí, viagem de L ao sol né, então tipo, infelizmente tive que fazer isso O que que acontece, terminando já aqui ó, estou no oitavo dia, oitavo e último dia dessa coisa louca aqui Né, daí, e ele pediu aqui ó, complete uma evocação 5 estrelas mais uma vez para ganhar aqui um programinho Né, lembrando que evocações realizadas usando pedaços de monstros não contam tá E nem evoluções de Raimbose né, que é o que, eu fiz uma 3 estrelas do Raimbomons lá, mas não deu boa né Então eu vou tentar deixar aqui o Raok galera, eu estava bem em dúvida assim Sobre qual personagem fazer né, se eu faria aqui o Ramagos ou a Lápis né, ou até o Cobre 5 estrelas Mas eu pensei, eu preciso de alguém rápido para farmar A Lápis ela tem sido bem boa, mas o que que acontece, eu terminei todos os mapas E eu pensei assim, fazer uma comparação Então eu comecei a tacar algumas runas aqui tá, de 5 estrelas que eu ganhei No evento do próprio jogo né, tirando essa runa aqui que eu já tinha Então eu fiz um meio que um equilíbrio, porque cara, a Lápis tá muito boa para farmar Então faltou apenas essas duas runas aqui, para o Raok Tá, né, seria, ia lhe ajudar, então ficou meio que bem bom assim Porque o que que acontece, eu tirei algumas runas, foquei mais no Raok também Mas tá bem legal assim, a questão de dano crítico, taxa crítica assim A questão de velocidade também entre os dois, então cara, eu tô usando os dois para farmar Tá muito bom por enquanto, porque como eu falei, eu tô começando o jogo agora Então, cara, o que que eu vou fazer? Cara, vi vários vídeos e todos os vídeos, os youtubers que já estão aí jogando há 2 anos, 3 anos Summoner's Wars, o pessoal que faz esse investimento aí Né, então eu pensei assim, cara, vou manter aí essas runas aqui Para farmar, tá, vou mostrar para vocês aqui um pouco a runa da Lápis, tá Depois vocês pausam o vídeo aí Eu sei que não são as melhores runas do mundo, mas cara, para o level que eu tô aqui Para o nível de jogo sem time, sem nada, cara, é o que tem para hoje, entendeu Infelizmente, é isso daqui que eu consigo fazer, tá, até o momento Então eu fiquei bastante em dúvida em qual seria meu primeiro 5 estrelas Até por causa e por conta do evento, né, porque a ideia seria fazer o Veromus 5 estrelas Mas eu quero pegar o evento ali, né, que o Veromus vai me ajudar bastante Então eu pensei assim, ah, o Hawalki, cara, ele tá atacando 2, 3, 4 vezes, cara Depois eu vou mostrar ele, né, eu até acho que posso mostrar ele agora também É, tá meio insano assim, cara Vou tentar aqui, ó, tá aberta de luz, eu tô tentando pegar o Inugami de luz Pra combar como suporte e aqui eu tô só fazendo o farm e upando aqui Pra fazer o esquema do Veromus, né Então só deixa eu mostrar aqui como é que o Hawalki se comporta, cara Pra me ajudar a farmar aí Porque eu preciso realmente farmar na essência mágica e tudo mais Porque essas essências mágicas, né, elas não são farmáveis em outros mapas, né Só nas masmorras delas mesmas, entende Então eu achei bastante interessante Eu espero que não esteja o vídeo muito lagado aí Talvez por causa da transmissão, cara Olha só, o Hawalki já matou 3 dos personagens ali Eu achei isso muito legal É óbvio que futuramente pra fazer B10 Ou D10 lá, né, o dragão e o gigante É óbvio que simplesmente vai ter aí Várias situações Aonde eu vou alterar esse time aqui Esse daqui, mas como time de começo do jogo Pra mim é o que tá servindo, entendeu É o que tem pra hoje, né E por que que eu não tô usando o SIG, né Ele já evoluído lá, que é o Hellround de fogo Bom, eu tive que roubar as runas dele Entendeu? Pra dar preferência pra colocar as runas no Hawalki, tá Então o que que acontece? Eu simplesmente coloquei no Hawalki porque eu achei que ficaria melhor Até pra questão de farming E também para a questão de arenas, né Então ele tá sendo bem, como eu já vi em algum vídeo Bem severino, acho que sim Tá ajudando bastante, cara Sabe? Comparado junto com a Lapis, entendeu? A Lapis dá um doniário, o Hawalki vai lá e finaliza um por um Atacando várias e várias e várias vezes Eu gostaria de ter vários monstros pra farm assim no começo do jogo Tá? Pra fazer essa questão de ataque várias vezes e tudo mais Eu guardei alguns monstros aqui que eu acho que vocês também não vão guardar comigo Mas é que nem o Anubis aqui, ele dá dois ataques Tá? O Jack e o Lanterna, ele dá dois ataques seguidos Certo? O SIG aqui, o Inugami, né O Hellround de fogo, ele tá com muito ataque Só que, cara, comparado a questão de vida dele, cara É bem menor, inferior Do... Do Hawalki Eu já maximizei todas as habilidades dele Provavelmente pra guild versus guild Pra PVP Eu tô usando sim O SIG Então, eu não sei se eu posso mostrar eles aqui pra vocês Numa batalha Se bem que eu ataco só pessoas fracas, tá? Eu não vou atacar gente forte Porque eu sou fracote Entendeu? Às vezes eu ataco Deixa eu ver aqui se tem alguém fraco Mas ele ajuda bastante Porque, cara, ele dá uns 8k de crítico em uma única skill Assim, eu consigo matar qualquer um, às vezes Então O SIG, assim, pra fazer rival Cara, tá ajudando bastante Só que, às vezes Eu tô usando aí A Xenon, né E o... E o meu Ramagos ali Cara, eu acho que é uma questão de você chegar num certo ponto E você evoluir Alguns personagens, tá? Eu só ataco o personagem pra farm Então eu não tô focando Arena Até porque Não vale a pena No meu ponto de vista Eu ficar focando Arena Com isso Eu sei que eu tô enrolando o vídeo aqui, galera Pra dar um tempinho Pra fazer ele mais 5 estrelas Mas é que eu... Né? O vídeo vai ser só isso É tipo um personagem upando Tipo, foda-se, entendeu? Aqui tem um personagem Level 34 estrelas Do tipo ataque Que eu posso perder pra ele Mas pra dar o vídeo Ele é de água Provavelmente não vai adiantar Atacar como se fosse um outro personagem de fogo aí Que não Doente mental Tem umas defesas aqui Cara, que tá muito forte Se vocês tiverem dicas Pra defesa no início Eu não vou atacar aqui agora Vocês simplesmente deem dicas Porque isso daqui É o que eu tô usando na defesa Eu testei aqui já Essa build aqui Achei que não ficou legal Aí Eu tô usando a lápis Porque ela tá dando 25 a mais por cento De poder de ataque Tá? Eu não entendi Por que que a torre arcana ali Ela tá sem habilidades Não entendi mesmo Achei muito estranho Então tá sendo isso daqui Meu time de arena Dava pra ter colocado Cobre aqui Mas ele tá muito fraco ainda Eu tentei Fiz um teste com ele lá Eu achei que o meu time mais forte Por enquanto Tá sendo esse daqui Mas fazer o que? Paciência São personagens pra ataque Personagens pra defesa Então meio que varia Então Vamos lá Chega de enrolar aí Já enrolei vocês 7 minutos e poucos Então vamos lá Transformar O que que eu fiz aqui? Eu deixei vários Angel Mon Tá? 4 estrelas Eles estavam todos 3 estrelas E eu pego muito disso Cara É sério Já tem mais um aqui 3 estrelas Eu pego muito Desses monstrinhos aqui Todos 3 estrelas Que vão virar 4 estrelas Pra servir de food Tá? Aqui é o outro 2 estrelas Então eu pego muito deles É só transformar em food Os que der pra fazer Os que der pra fazer XP Faz XP E pronto Inclusive que esse daqui Tá até maximizado Então vamos lá Me desejem boa sorte Futuramente Com o Raok Pra farmar Aqui não vai faltar Mana nem nada E já era Por que que eu maximizei? Né? Eu vou dar skip Aqui Enfim A meu primeiro 5 estrelas Excelentes Muito legal isso Aí ó Recompensa de 5 estrelas Né? Ah dia 1 Enfim Primeira evolução Legal Você pode receber Todos os dias Quando você entrar Tem que coletar Todas as recompensas Dentro de 10 dias Ah eu nunca que vou conseguir Colocar todos esses bichos Aqui 5 estrelas Né? Eu tô muito fracote ainda Então Fazer o que Cara? Paciência Né? Mas enfim É O próximo aqui Provavelmente Que eu vou colocar 5 estrelas Provavelmente Vai ser o Ramagos Né? E depois o cobre Depois a Xenon Já não falei o nome Era o Mave Também A Lápis Também Personagens que me ajudem A farmar Tirando é claro Os personagens daqui Que eu preciso Simplesmente Dar um Evoluir eles Pra fazer o Verobus Tá? Então minha lista De personagens Está assim Tem muitos aqui Que eu preciso Com a ajuda De XP lá E etc Tá? Então aqui Ele veio o level 1 Né? Já vamos dar Algumas comidas Pra eles aqui Ó Agudo Mas por que Que você não Upa essas Foodzinhas ali Você já vai Tacando aí Direto No personagem E etc Porque cara É foda-se Esses bichos aqui Vem muito Então eu não Ligo muito Tá? Vou usando o que tiver Pra usar aqui É... O Hellround Cara Ficou full Porque eu tava Tava fazendo Outro... Outra situação Ali Olha A bund Cara Tem muitos Desses bichos Aqui Então Já vou deixar Esse daqui 3 estrelas Mas era esse o vídeo Se você gostou Curta Compartilha E se inscreve No canal No canal É... Como que eu fiz O meu Meu Signe Ele o mais rápido Possível Ali De deixar tudo Full Cara Você vem aqui Na Faemon Aqui Cara E eu tava Tentando dropar Aqui Coleção de Contra-ataque Tava tentando Dropar Aqui No 4 E no 6 Tá Até esses 6 Aqui Tava um demônio Cara Pra fazer Cara Sério Tava muito Difícil Muito chato E muito ruim Cara Muito Dava uma Raiva Tá ligado E eu vou mostrar Como é Que é Comparando Aqui O O Signe Com o Hellround E a Lápis Ali Eu deixei Ele pra Aumentar A velocidade Do Mave Ali Mas Só quero Mostrar Pra você Finalizando Esse vídeo Meu Primeiro 5 estrelas Foi O Haok Provavelmente Eu vou deixar A Lápis Futuramente Vou deixar Na automática Só pra vocês Verem Como é Que funciona Tá Vamos ver Se vai Dar boa Eu não Sei Né O Mave Vai Servir De Tan Mas A ideia Ali Era No lugar Do Mave Ter Ramagos Porque Tá Com Shield Vamos ver O tempo Que leva Para o Haok Fazer Isso Que é Bom Ele Dá Uma Porrada Matou Repete Por isso Que Um Dano Em Voltante Entendeu Mas Vamos Ver Que Dá Eu Deixo Sempre No Automático Ó Dano Área Pá Errou Não Deu Crítico Aumentou Ataque É Muito Lento Vai Morrer Lá Esse Puto 3 Caem Cada Um Agora Ele Com Certeza Mata Um Por Um Ser Pena Que A Lápis Não Usa Isso No Comecinho Só Usasse No Comecinho Ser Bem Melhor Bem Melhor Ao invés De ele ir No personagem Que tá Morrendo Não A Inteligência Artificial É Meio Bosta Né Ao invés De ir No personagem Que tá Morrendo Agora Ele tá Indo Nos Personagens Que Estão Com Menos Vida Mas Deveria Ser Um Pouquinho Melhorado Isso Eu Não Sei Se Aqui Vai Dar Vitória Vou Deixar Na Automático Só Para Finalizar O Víde Mesmo Mas Os Dois Serão Deu 6 Nossa Deu 4 Ataques É Muito Bom Nesse Aspecto Assim Sabe Se Ele Toma Um Ataque Ele Já Reage Com Contra Ataque Já Era Bom Pro Começo O Haok Vai Ser Bem Útil Para Mim Tá Aqui Só Veio Runo A Bosta Então Foda Acho Que A Mas Mas Morro Né E Também Vou Completar Aí Vou Tentar Fazer O B5 Aqui Cara Eu Não Sei Vou Deixar Tudo No Automático Com Esses Heróis De Farmer Mesmo Ou Eu Poderia Fazer Isso Daqui A Fim De Testes Não Sei Se Vai Dar Certo Mas Porque O Hawke Ele Vem Mesmo Matou Não Matou Aqui Eu Não Tentei Fazer Ainda Eu Acho Que Não Sei Se Vai Dar Boa Mas Eu Vou Deixar No Automático Só Para Ver A Potência Desse Inicial Aqui Para Fazer B5 No Caso Do Porque Eu Estou Querendo Realmente O Indogami De Luz Dizem Que Ele É Muito Bom E Estou Indo Na Ladainha Para Arena Daí Já É Outros 500 Galera Quero Deixar Isso Bem Explicadinho Para Vocês Deu Boa Até Porque O Hawke Quebra A Defesa É Muito Boa Deixar Eles No Automático Aqui Não Vou Apertar A tela Nem Nada Acho Que Deu Boa Caramba Fez Rápido Meu Deus É Outro Nível Né É Outro Nível Sensacional 38 Segundos Meu Deus Muito Bom Isso Porque Eu Deixei Ainda O Como É Que Eu Posso Explicar Eu Deixei Ainda Né É Não Dei Skip Na Imagem Vou Tentar Dar Skip Agora Vamos Ver O Não Sei Se Vale A Pena Deixar Ele 6 Estrelas Eu Vou Ver Outros Vídeos De Pessoas Que Jogam Há Mais Tempo Né Vou Tentar Seguir A Linha De Raciocínio Tirar O Skip Vamos Ver Se Vai Levar Menos Tempo E Vamos Focar Nele Aqui Também Vamos Ver Se Vai Dar Boa Desde Comecinho Torcer Porque O Ha Ok Deu Uma Porradona Ali E Bata Várias Vezes Tomou Stun Last Mave Deu Dois Danos Então O Cara Ele É Bem Substituto Do SIG Ataque Quebrado O Mave Acho Que Não Vai Buffar Não Só Deu Desacelerar Vamos Ver Se Vai Dar Zika Tomei Dois Stun No Time Deu Duas Vezes Isso Não É Legal Deu Um Ataque Só Não Deram Contra Ataque Tomar Stun De Novo É Esse Daqui Vai Demorar Porque Tomou Muitos Stun Só Três Stuns Que Daí Fudeu Tudo Mas Gostei Cara Tá Dando Pra Fazer Aí A B5 Do Salão De Luz Essência Baixa 3 Cara Uma Porrada De Essência Baixa Muito Bom Muito Bom Dá Eles Conseguem Passar Não Sei Acho Que Não Vai Conseguir Passar Entendeu Porque O SIG Ele Ajuda Muito Ali Sabe E Pra Fazer As DG Cara O Ramagos Ali Ele Lento Então Eu Não Curto Muito Ele Só Tá Indo Por Caso Realmente Do Shield Cara Então Tá Dicendo Tipo Um Ramagos Do Support Entendeu O Dano Do Ramagos Ali Cara É Bem Núte Tá Ele Só Serve Mesmo Pra Tancar E Dar Aquela Skill Dele Lá Fodona Lá Que É A Terceira Dele Deu Ruim Beleza Ou É Por Caso Da Questão De Velocidade Também As Vezes Vamos Cortar Aqui O Skip Vamos Quebrar Aqui Essa Porra Desse Negócio Acho Que Não Tem Ninguém Pra Limpar Silenciou Vamos Bater Direto Nele Vamos Ver Se Vai Dar Boa Eu Acho Que Aqui Vai Perder Só Pelo Fato De Eu Estar Levando Farm Junto E Olha Stun 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 É Sem Chances Já Era Sem Chances Beleza Terminamos Com Essa Derrota Infelizmente Gostou Do Víde Curta Compartilhe Até O Próximo Víde E Foi Eu Vou Voltar Ali Pro Piso B4 Pra Conseguir Farmar Ué Deu Vitória Ainda Caramba Eu Pensei Que Tinha Dado Derrota Viva O Ramagos Foi O Cara Que Garantiu Ele Mesmo Ramagos Motherfucker In The Hell Mas Eu Vou Voltar Pro Piso Menor Porque Eu Quero Levar Esses Personagens Para Farm Deixo Sempre Os Três Principais A Lápis Até Ter Outro Que Seja Um Pouco Melhor Que Ela Mas É Isso Chega De Falar Eu Vou Terminar Meu Farm Aqui Vou Tentar Fazer Farm A Feimon Lá Tentar Pegar Ele Tentar Pegar O Speed E Acho Que É Isso Galera Acho Que Cada Personagem Tem O Seu Ideal Você Depende De Personagens Para Farm O Jogo Qualquer Jogo Que Você Esteja Ciência Realmente Funciona Ou Até Para Farm Outros Personagens Mas De Início Acho Que O Hawker Está Me Ajudando Bastante E É Isso O Próximo Que Eu Vou Deixar Cinco Estrelas Provavelmente Vai Ser Xenon Ou Vai Ser Ramagos Mesmo A Lapis Também Tem Que Fazer Esse Combo Mas Provavelmente Vai Ser O Ramagos Eu Não Sei Ainda Ou Ramagos Deem Suas Opções Vamos Direto No Boss Aqui Só Finalizar Aqui Vamos Ver Se Vai Dar Vitória Ou Não Não Sei O Problema É Muito Stun Cara Esses Stun Chatos Demais Eu Deveria Ter Um Pouco Mais De Resistência Mas Enfim Outra coisa Chata É O Dano Que Esses Monstros Dão É Muito Baixo Mesmo Critando Mesmo Quebrando Defesa Do Bicho Sempre 200 Mas Enfim Minhas Runas Acho Que É Isso É O Tem Para Hoje Vamos Ver Se Termina Com A Vitória Não Precisei Quebrar Os Cristais Então Foda-se Terminamos Com Uma Vitória Até O Próximo Vídeo Se Gostou Curta Compartilhe Se Inscreve No Canal E Futuramente Como Tem Outros Vídeos Que Fazem Tutoriais Eu Não Vou Focar Em Fazer Tutoriais Para 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 Esse Tipo Então Era Isso Forte Abraço Para Todo Mundo Até O Próximo Vídeo E Foi